Música Falamos agora das ocupações irregulares que são preocupações no campo principalmente. Essas ocupações elas ocorrem de maneira distinta, causada por questões que são ligadas desde o momento no qual se tem a construção de imóveis em área rural, por exemplo, ou também de produtores rurais que acabam sendo assentados em algumas dessas áreas. E há um cenário, quando a gente fala de regularização fundiária, há um projeto de lei que está prevendo fazer essa regularização, fazendo com que esses imóveis não passem pelo crivo do INCRA. E para falar a respeito desse assunto, desse tema, para saber como que isso pode facilitar e principalmente acelerar um processo, que quando passa pelo INCRA acaba tendo um atraso muito forte em relação a esses procedimentos, eu vou conversar agora com o Jean-Luc Amurari, ele que é advogado da Doce Toledo Advogados, e fala conosco a respeito deste assunto. Jean-Luc, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Há muitas famílias hoje que estão nesta situação pelo Brasil e que estão esperando esse processo de regularização. Como é que isso deve impactar nesses processos, principalmente porque são áreas pequenas, são áreas de quatro módulos, até há quatro módulos. Como é que isso tem ou pode afetar essa regularização? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação muito grande estar aqui falando com vocês. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aqui. Exatamente como você falou, a grande ideia por trás desse projeto de lei é desburocratizar e acelerar esses procedimentos. A gente tem cerca de 500 mil famílias aguardando o crivo do INCRA, ou seja, aquela vistoria prévia mesmo. E a grande ideia por trás do projeto, uma das maiores alterações, é dispensar a vistoria prévia para os imóveis de até seis módulos fiscais. Hoje a gente tem que, até quatro módulos fiscais têm essa vistoria prévia dispensada. Aí a ideia da lei é fazer com que até seis módulos fiscais. E hoje a grande parte desses processos está aguardando justamente a vistoria prévia do INCRA. É um momento muito importante na hora da análise da regularização fundiária, isso traz uma segurança jurídica maior, mas burocratiza, trava muito o procedimento. O INCRA é um órgão que está tendo uma necessidade maior de funcionários, então acaba demorando muito justamente nessa etapa. Então o projeto de lei planeja beneficiar cerca de 300 mil famílias, fora essas 500 mil que já estão aguardando, que já estão em procedimento. Outras 300 mil vão poder ser beneficiadas por essa dispensa de vistoria prévia. Jean-Luc, em relação a essa dispensa das vistorias prévias, isso tem uma ideia? Porque quando eu falei aqui, eu citei o processo burocrático, que existe mesmo, de fato, quem demanda os serviços do INCRA sabe disso muito bem. Eu lembro de alguns momentos em que nós tivemos aqui, para fazer vistorias em propriedades rurais normais, que precisam só verificar tamanho para fazer uma regularização também, para serem comercializadas, para serem vendidas, e o processo é muito lento. Isso acabou se resolvendo de certa forma, mas hoje a gente tem uma ideia de quanto que isso custa também, para fazer nessas áreas pequenas, como tem sido feito até agora, já que o projeto ainda não passou, ainda não foi aprovado? Fabiano, o custo é muito grande, porque hoje a gente vai precisar da figura do topógrafo, da figura do engenheiro, para fazer toda essa medição de forma completa. A partir do momento que for dispensada essa vistoria prévia, vai ser possível que tudo isso seja realizado por meio da autodeclaração do ocupante, ou seja, o ocupante do imóvel, o proprietário, vai declarar qual é o tamanho, tudo isso sob responsabilização cível e criminal, ou seja, se ele mentir, se omitir alguma informação sobre a propriedade, ele vai poder ser responsabilizado depois. Mas isso vai eliminar muitos custos, e principalmente agilizar o processo, porque até entrar em contato com todos esses profissionais, vai dinheiro, vai tempo, e o produtor rural perde, enquanto ele aguarda, perde negócios, perde oportunidades de financiamento, perde segurança nos seus negócios, pode ter sua propriedade invadida, então é por isso que é muito importante que esse projeto, caso aprovado, promova ou aumente o nível, a velocidade desse procedimento da regularização fundiária. Para encerrar aqui a nossa entrevista, Jean-Carlo, eu lembro de ter lido nas informações que vieram aí do seu escritório, primeiro que há gerações de pessoas que estão nessa situação que precisam regularizar, mas há uma referência importante, é que essas construções, no caso, elas precisam existir até o dia que foi editada a lei do marco temporal que nós temos relacionado à questão ambiental aqui no Brasil, que é um projeto do Código Florestal, 27 de julho de 2008. Essa referência é extremamente importante para que esse proprietário possa regularizar. Isso, essa é uma data muito importante, Fabiano, por quê? A ideia desse projeto de facilitação, de desburocratização da regularização fundiária, não é promover ocupações, promover assentamentos ilegais, justamente pelo contrário, é garantir uma segurança jurídica maior para aquele proprietário de boa fé, um proprietário que está lá nessa propriedade desde antes desse marco temporal estabelecido pelo Código Florestal de 2012. Então, essa data é o dia 22 de julho de 2008. A posse, para que o proprietário possa fazer a regularização fundiária com a dispensa de vistoria prévia, da forma que falamos até agora, é necessário que ele comprove, ou seja, que ele declare que a ocupação dele é anterior a esse marco temporal, que ele está naquela propriedade desde antes de 22 de julho de 2008. Proprietários que entraram na posse depois de 22 de julho de 2008, esses, sim, vão ter que passar por todo aquele processo de vistoria prévia, toda aquela questão de análise de infrações ambientais. Então, não basta a autodeclaração do ocupante. Aí, infelizmente, vai ser necessária a intervenção do INCRA e todo aquele procedimento burocrático e moroso.